MÚSICA MÚSICA O Pueblo deu um chão, meu bem Ele falou, ah ah, o final E no estilo kamikaze que ele sabe fazer muito o cumpade em ele faz mais uma parada é o terceiro turno da semana que ele vence só foi com carreira internacional finalista mundial por 7 meses a adoração do mundo pela PBIAR em 2012 Moreira, no pôs o sexto segundo o homem arriscou a vida Ele falou, é 8 ou é 80 o convite especial do presidente Cachovei e ele fez a parte dele, Daniel a nota do bavão 82.75 Valeu, Emílio! Tchau! 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 Tchau!